Salut à tous, c'est ça, il est bienvenue! Eu estou aqui pra te contar sobre oito expressões francesas se você quer falar francês como um francês de verdade ou uma francesa de verdade. Quando eu falo isso, não é pra você sentir o peso, ai meu Deus, que eu tenho que falar francês do jeito certo, mas é só que são algumas expressões que vão te colocar num nível de fala em que você vai ter um pouco mais de naturalidade ao falar e principalmente é um tipo de gíria usado no dia a dia e que as pessoas usam o tempo todo. E cuidado, porque eu falei gíria, mas nem todas essas expressões são usadas apenas em situações informais, como normalmente acontece com as gírias. Vamos lá? Eu criei então essa lista de oito expressões pra você começar a usar hoje mesmo, quando tu parles francês. La première, je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Sabe quando você vê uma coisa que você não acredita? Por exemplo, vou imaginar uma cena, outro dia o Théo tava escalando, meu filho de dois anos, tava escalando um armário pra pegar chocolate. Eu poderia dizer pra ele, je n'en crois pas mes yeux. Cuidado, você deve ter reparado agora que eu falei um pouco diferente. A expressão correta é, je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Lembrando que a negação em francês é composta por duas palavras. No caso aqui, o n' e o pas. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. A tradução dessa expressão seria, eu não acredito no que eu tô vendo. Eu não acredito no que eu tô vendo. É simplesmente isso. Agora, eu sei que você que é viciado ou viciada em gramática, vê esse on aí no meio e já fica assim, ai meu Deus, o que que é isso? Esse on é simplesmente fazendo referência àquilo que você está vendo. Não é possível que eu traduza aqui exatamente o on, porque é algo que você está vendo na cena. Por exemplo, o que eu descrevi pra vocês. Vejo o Théo escalando um armário, então esse on representa a cena que eu estou vendo. Je n'en crois pas mes yeux. Quando eu falei rapidamente, eu acabei tirando esse n' e virou je n'en crois pas mes yeux. Porque quando a gente fala oralmente, muitas vezes a gente corta o n' ou o ne da negação. E aí vira je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Última dica aqui de pronúncia. É que eu acabo fazendo a liaison, ou seja, que eu grudo o me com yu. Mes yeux. Porque a primeira palavra, me, termina com s e a seguinte começa com uma vogal. Y é considerado vogal em francês. Ufa! Vamos à segunda expressão. Jalucina. A jalucina. Essa é uma forma de você expressar o seu espanto, o fato de você estar impressionado com alguma coisa. E aí você simplesmente diz, eu alucino. Jalucina. 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 Em geral, é positivo, tá? Mas é claro que se você mudar a entonação, isso pode virar uma coisa negativa também. Agora, se você quer falar que uma coisa é incrível, sempre num sentido positivo, você vai falar se é enorme, se é enorme. Nossa, que incrível. Se é enorme, se é enorme. Inclusive, se você quiser reforçar ainda mais, o que você vai fazer é se apoiar no nó. Se é enorme, enorme, enorme. Tá vendo que eu tô fazendo um gesto? Esse gesto me ajuda a dar essa intensidade na palavra, ou na expressão. Se é enorme, se é enorme. Calma, repete aí comigo. Agora, vamos mudar a cena. Imagina que você esteja exausto ou exausta. O que você vai falar? Você vai falar assim, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Eu não aguento mais. Essa também é na negativa. Como a frase anterior, eu acabei cortando o ne, né? E a frase, se eu usasse as duas partes da negação, seria je n'en peux plus. Você reparou que o on apareceu de novo? Aqui, de novo, eu estou usando o on para falar da situação que eu estou vivendo, ou da situação que eu estou vendo aqui, seria mais, faria mais sentido vivendo mesmo. Então, digamos que eu trabalhei pra caramba e eu falo, j'en peux plus. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Eu não aguento mais. Você também pode usar essa quando você comeu demais, por exemplo. J'en peux plus. Olha lá, j'en peux plus. Eu não aguento mais de comida ou de uma situação. Sabe um tipo de cena que se repete o tempo todo? Alguma coisa. Não precisa ser uma cena, mas alguma situação que se repita. Você simplesmente pode falar, Comme d'hab. Comme d'hab. Os franceses têm esse hábito de cortar as palavras. Então, a palavra seria habitude. O certo, o completo, seria comme d'habitude, como de hábito, como sempre. Comme d'habitude. Mas, pra soar mais informal e pra falar mais rápido, os franceses cortam a palavra habitude e fica apenas d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Nem parece francês, né? Comme d'hab, comme d'hab. Enfim, você pode usar essa quando alguma coisa se repete muito na sua vida. Vamos voltar aos franceses reclamões. Quando alguma coisa não agrada um francês, ele pode falar c'est pourri. Na tradução literal, c'est pourri significa que está podre ou é podre. Mas aí, é claro que você pode usar essa mesma expressão em uma situação que você não tenha gostado. Ah, c'est pourri. Ah, c'est pourri. Nossa, que chato. C'est pourri. C'est pourri. Ça va chier. Ça va chier. Essa também é para os reclamões de plantão. Ça va chier, que significa que vai encher o saco, que vai ser muito chato uma situação. Ça va chier. Ou então, que vai ser muito difícil. Então, a gente pode usar a mesma expressão para falar que algo vai ser muito chato ou muito difícil, muito penoso. Ça va chier. Ça va chier. Enfim, quando alguém te falar isso, já quer dizer que é alguma coisa negativa. Vai ser penoso, vai ser difícil ou vai dar merda. Ça va chier. Ça va chier. Inclusive, chier significa fazer cocô. Então, vai dar merda ou ça va chier é de fato a mesma coisa. E para a gente terminar, eu vou trazer aqui uma expressão que os franceses usam à torto e à direito. usam o tempo todo e eu já vi muito brasileiro usando errado, que é a expressão quand même. Ela é uma expressão bem difícil de traduzir. Por quê? Porque quand même significa ainda assim. Ainda assim. Tu pourrais quand même me dé. Você poderia ainda assim me ajudar, mas é em português, a gente não usa ainda assim. A gente não diz isso. Então, cuidado, porque as pessoas às vezes veem a palavra même e automaticamente traduzem por mesmo. Que sim, même significa mesmo, mas quand même é ainda assim. Je suis en retard, mais je viens quand même. Por exemplo, eu estou atrasado, mas eu ainda assim virei. Je viens quand même. Eu virei ainda assim. Então, você pode começar a incluir o quand même no final, no meio das suas frases, para mostrar que, por mais que tenha uma situação X, algo ainda assim vai acontecer. Quand même. Voilà. Merci beaucoup, espero que você tenha gostado. Mas antes de você se despedir de mim, aperte no botão se inscrever, para você não perder nenhum dos vídeos que eu produzo, especialmente para você falar francês com naturalidade. E me deixe aqui embaixo, nos comentários, qual dessas expressões você mais gostou. Merci et à bientôt. Tchau. Sous-titrage ST' 501